Eu admiro muito o caráter dele, a pessoa que ele é, muito coração, muito dedicado. Esse jeito dela ser extrovertido, esse jeito dela ser ao mesmo tempo brava, então isso me encantou muito. O primeiro beijo. Ele aconteceu na sequência do nosso encontro. No meu pedido de namoro, a gente tinha ido num jantar, aí no dia 13 ele me pediu um namoro. Praticamente quase uma semana após a gente ter se conhecido. 17 longos anos de muito amor aí, juntos. Mas cada dia que passa eu me apaixono mais e mais pela Naí. Ele não mede esforço para ajudar as pessoas, isso me encanta muito nele. E a principal dedicação dele, que é para comigo, com as crianças, a nossa família, isso para mim é muito especial nele. E aí Música Amor, abençoado por Deus, o primeiro Splish Splash de recém-casados. Uma salva de palmas. Música 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 Música